Vamos começar falando sobre comemoração e estratégia de vendas. Em meio à crise, muitos pensam em comprar barato. E é pensando nisso que um supermercado de Nova Friburgo, da Rede Bramil, que fica em um alaria, decidiu comemorar o aniversário da loja, presenteando a todos com promoções. Nós, nos demais anos, fazíamos sorteios de brinde às vezes e mais uma promoção. Os nossos fornecedores, que nos ajudam a fazer a festa, optaram para que nós fizéssemos preço baixo. Do dia 13 até o final do mês, por quê? As pessoas também, fizemos algumas pesquisas, e as pessoas preferem também. E quando você compra mais barato, você economiza. Uma bicicleta, uma televisão, outras coisas, você compra financiado, é opcional. Se é o preço baixo, a compra do dia a dia, já é necessário. Então, nós estamos me ensinando para fazer promoções. A partir do dia 13, vamos estar quente na praça, com uma série de mercadorias de preço de custo. Sexta-feira, vai ter mais de 30 produtos a preço de custo nessa loja. Então, uma estratégia, de fato, para chamar o consumidor e também para presenteá-lo, né? Para convidar e presenteá-los. Isso, com certeza, vai dar certo. O ano passado, nós começamos a fazer, deu muito certo. Esse ano vai ser melhor que o ano passado, ainda, se Deus quiser. Então, vamos lá. Então, as pessoas...